E a gente fala agora sobre o abastecimento de energia elétrica em São Paulo, porque na última sexta-feira, parte do estado foi atingida por um forte temporal. Muitas árvores caíram e danificaram o sistema de distribuição na capital e em 23 municípios da região metropolitana. Pois é, Roberto, cerca de 2 milhões de consumidores ficaram sem energia elétrica durante todo o fim de semana. E a repórter Vanessa Casalino atualiza essa situação pra gente, ao vivo, direto de São Paulo, e conta com o que o governo federal tem feito pra resolver essa questão. Conta pra gente onde você está, Vanessa, quais as informações. Oi, Ana, Roberto, boa noite a vocês, a todo mundo que está com a gente. Mais de 320 mil imóveis continuam sem energia elétrica aqui na Grande São Paulo e a previsão é de que seja totalmente restabelecido só amanhã, terça-feira, que era a previsão inicial das concessionárias. Eu estou aqui na sede do governo paulista, uma reunião aqui reuniu autoridades, governo do estado, governo municipal, parlamentares e também o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa. Essa coletiva terminou com mais de duas horas de atraso, eles trataram aí do problema que afetou aqui São Paulo e também medidas pra evitar que isso aconteça no futuro. Segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, assim que ele soube do problema no sábado, entrou em contato com as concessionárias de São Paulo pra garantir a realização das provas do Enem aqui em São Paulo com energia elétrica. Ele ponderou também nessa reunião que apesar de essa concessão de energia ser uma concessão federal, é preciso que estado e município atuem em conjunto em situações como essa. Então, o corpo de bombeiros, defesa civil e autoridade de trânsito precisam atuar de forma conjunta pra evitar um apagão deste tamanho. E o Ministério da Justiça deu um prazo de 24 horas pra que a Enel, a concessionária de energia aqui da região metropolitana de São Paulo, explique esse imenso apagão que atingiu quase 2 milhões de pessoas. O governo quer saber, por meio da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, quais são as medidas pro pronto restabelecimento, que já não aconteceu. Quer saber sobre os canais de atendimento pro consumidor e a ampliação desses canais em situações como essa de um apagão extremo. E disse ainda a Senacom que todos os consumidores prejudicados vão ser ressarcidos. Acompanhe. Tem muitas reclamações aqui na Senacom e nos PROCONs. E ela será obrigada a ressarcir todos os prejuízos que os consumidores e as consumidoras tiveram. Aparelhos eletrodomésticos, aparelhos de refrigeração, enfim. Todos esses prejuízos devem ser cobrados da empresa e devem ser ressarcidos obrigatoriamente. A Enel vai ter que prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu, que medidas prévias ela já havia tomado para mitigar possíveis transtornos por conta de catástrofes naturais. E ela vai ter que explicar que medidas está adotando para mitigar esses prejuízos que a população paulista teve por conta desse apagão.